Você já sabe que eu não quero nada Ele te quer, se você liga ele te busca Onde você estiver Nem te promete e engana Não sou eu, é ele que te leva pra cama Faz assim, não me liga mais Que é seu amor que só te usa e te passa pra trás Quando eu bebo, eu te amo, eu te quero e te adoro Mas se eu não bebo, eu sumo e te ignoro Faz assim, não me liga mais Que é seu amor que só te usa e te passa pra trás Quando eu bebo, eu te amo, eu te quero e te adoro Mas se eu não bebo, eu sumo e te ignoro Quando eu bebo eu te amo, eu te quero e te adoro Mas se eu não bebo eu sumo e te ignoro Existe um bêbado em mim sempre te quer Se você liga ele te busca onde você estiver Nem te promete e engana Não sou eu, é ele que te leva pra cama Faz assim, não me liga mais Que é seu amor que só te usa e te passa pra trás Quando eu bebo eu te amo, eu te quero e te adoro Mas se eu não bebo eu sumo e te ignoro Faz assim, não me liga mais Que é seu amor que só te usa e te passa pra trás Quando eu bebo eu te amo, eu te quero e te adoro Mas se eu não bebo eu sumo e te ignoro Faz assim, não me liga mais Que é seu amor que só te usa e te passa pra trás Quando eu bebo eu te amo, eu te quero e te adoro Mas se eu não bebo eu sumo e te ignoro Faz assim, não me liga mais Que é seu amor que só te usa e te passa pra trás Quando eu bebo eu te amo, eu te quero e te adoro Mas se eu não bebo eu sumo e te ignoro Quando eu bebo eu te amo, eu te quero e te adoro Mas se eu não bebo eu sumo e te ignoro Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Obrigado.